E aí, mano, beleza? O Roblox aqui lançou esse novo item no catálogo, eu vou estar deixando ele para vocês estarem pegando, beleza? Você tem até dia 6 do mês que vem, né, para estar pegando esse item, então eu vim aqui, ó, bora estar pegando. Como que eu falei, eu vou estar deixando o link aí para vocês estarem pegando o item, tá? Então o vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você quiser, vai no meu servidor do Discord e dá like aí se você não está vendo no canal. E é isso, fico com todo mundo, com Deus e falam!